Fala aí gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E hoje uma notícia mega braaf, que parou a internet hoje, que é a Microsoft adquiriu a Bethesda por 7.5 bilhões, velho. Olha a quantidade de grana que os caras botaram na Bethesda. E hoje é óbvio, o Twitter só fala disso. E, cara, isso foi uma resposta incrível da Microsoft para a Sony. E vamos comentar um pouquinho disso, velho, porque é bizarro o que está acontecendo. E, muito louco, é por isso que eu adoro a competição de empresas, velho. Porque isso é muito bom para o consumidor e isso faz empresas aí trazerem coisas melhores. Então vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo e a compra da Microsoft para a Bethesda. Bem, a primeira coisa é que a Microsoft adquiriu a Bethesda por 7.5 bilhões. O Minecraft, se não me engano, eles adquiriram por 2 bilhões e pouco. Então foi tipo mais que o triplo de valor. É óbvio que eles adquiriram a Mojang, que é um jogo basicamente de Minecraft. Enquanto a Bethesda é um gigantão. E não foi a Bethesda em si, né? Foi a Zeni Max, que ela é, tipo, dona da Bethesda e tem os estúdios todos. Inclusive estão aí cogitando, né? Agora que a Obsidian é da Microsoft e a Bethesda também. Um possível Fallout New Vegas 2. Que, inclusive, é um dos melhores Fallout todos os tempos. Imagina. Mano, ia ser totoso. Enfim, a Microsoft adquiriu a Bethesda. E isso foi muito bom porque, primeiro, depois do evento da Sony, só se falava em Playstation 5, tá? Falava só disso. Ou era preço de Playstation 5, ou era anúncio de God of War, ou era o próprio Demon's Souls. Muita gente, eu vi muita gente na internet falando isso. Olha, a Sony já tá chutando a Microsoft, não sei o que. A Sony começou a vender primeiro a pré-venda ali. O que já garantiu muitas compras, né? Muita gente vendendo. Aí chegou a Microsoft chutando a porta, falando aqui, ó. Seus vagabundos. Pá, Bethesda que compramos a bagaça. E agora, eis que surge a maior questão de todas. Os jogos serão realmente exclusivos? Serão, irão apenas para Xbox e PC agora, os jogos da Bethesda? Então vamos comentar um pouquinho sobre o que eu acho disso. Será que eles vão realmente vir apenas para o PC e o Xbox? E agora a Sony não vai receber jogos como Elder Scrolls, por exemplo. Que é uma franquia grandiosa. Vamos comentar um pouquinho sobre o que eu acho disso. Bem, a gente precisa lembrar que a Microsoft, ela é uma empresa que ela não é muito, tipo, egoísta igual a Sony com exclusivos, né? A Microsoft, ela já lança um bom tempo os jogos dela para o PC. Inclusive, jogos como Elder Scrolls, muito impossível, eu acho, não sair para o PC como o Elder Scrolls 6. Até porque, além dos jogos já saírem para o PC, os jogos como o Elder Scrolls, eles têm uma comunidade absurda no computador devido aos mods. A Bethesda sempre foi bem, assim, amigável para suportar mods nos seus jogos. Então isso cresceu um público de PC enorme. Então é óbvio que eles não vão capar, tirar do PC o jogo, tá? Então os lançamentos, no mínimo, serão para Xbox e PC, tá? Então quem é do PC fica tranquilo, se você gosta muito de Elder Scrolls, por exemplo. Porém, agora na questão da Sony, é algo que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, tá? Por quê? A gente tem jogos como Minecraft Dungeons, só que Minecraft Dungeons não é um jogo, oh meu Deus, gigante. Porém, ele lançou PS4, PC e Xbox. Ele saiu para o PS4 sem necessidade. A Microsoft simplesmente podia pegar e falar, não, não vai sair, né? O Minecraft, ele já saiu no PS4, porque ele já estava lá quando eles compraram. Porém, tem também The Other Worlds, por exemplo. A Microsoft, ela comprou a Obsidian em 2018. Em 2019, o The Other Worlds saiu. E saiu para o PS4 também, inclusive, quando já era da Microsoft. Porém, a gente tem toda a questão contratual dos jogos, tá? Eu não sei se já foram contratos assinados, por exemplo, quando anunciaram o The Other Scrolls 6. Em que ele já vai estar, já vai ser multiplataforma. Ou para o Upstar Field aí, que está meio as cegas aí da Bethesda. Que vai sair antes, inclusive, de The Other Scrolls. A gente não sabe se já foi assinado um contrato. E que, desta forma, eles teriam que, mesmo assim, mesmo a Microsoft comprando, lançar para o PS4. Então, essa daí é uma das chances, né? Desses jogos aparecerem. Porém, pode ser que, sei lá, o The Other Scrolls 7, daqui uns 40 anos, vai sair apenas para o Xbox, talvez. Então, uma dos fatos pode ser essa. Já ter contratos assinados com a Sony, de que esses jogos já vão sair lá, quando a IP do The Other Scrolls 6 foi anunciada. E já sair, né? Em todas as plataformas. Porém, eu acho mais fácil o Starfield acontecer isso do que o The Other Scrolls 6. Porque o The Other Scrolls 6 está muito mais longe. Eu não sei nem se eles fizeram questão contratual do jogo. Então, a princípio, não sabemos nada ainda. Mas, pode ser que saia esses jogos já anunciados para o PS4, tá? Porém, uma outra estratégia pode ser a Microsoft simplesmente lançar já esses jogos. Já que os jogos da Bethesda são conhecidos, em parte, por serem multiplataformas, tá? Eu estou falando aqui só de The Other Scrolls, porque é a franquia que eu mais gosto. Mas, cara, tem muita franquia de peso, tá? Tipo, Doom ainda, The Evil Within. São vários jogos muito bons da Bethesda que estão indo para a Microsoft agora, tá? Então, o que a Microsoft vai poder fazer? Bem, ela pode ainda querer lançar para poder vender bastante, porque o jogo vende muito. O maior income de dinheiro que vem é de venda de jogos do que do console em si. Então, a Microsoft pode, sim, continuar lançando esses jogos para sair em multiplataforma. Porém, ainda vai ter o grande chamativo dela, que vai meio que, mesmo lançando em multiplataforma, pode meio que, pode meio que barrar a concorrência, é o próprio Game Pass. Porque agora, nós teremos, né? Tipo, o The Other Scrolls lançou Day One num serviço de assinatura, que é muito mais barato do que você comprar, cara, o jogo completo. Então, a Microsoft pode ter essa estratégia de querer pegar os jogos dela, né? E fazer a galera mais comprar o Xbox só por causa do Game Pass. Por causa que o catálogo dela agora está picarudo das galáxias. Então, a Microsoft pode optar por essa estratégia, continuar lançando jogos estilo The Other Scrolls, que é muito grande, por exemplo, multiplataforma, para, da mesma forma, arrecadar com o Game Pass. Porque ela não vai deixar de arrecadar o Game Pass. Porém, ainda é algo que não sabemos. É algo que não sei se é a melhor estratégia para a Microsoft. Talvez ela colocar esses jogos exclusivos seja uma estratégia melhor do que colocar nos outros consoles junto. Mas que ela vai vender muito o Game Pass. E o foco da Microsoft é, basicamente, esses serviços. Que ela vai vender muito mais Game Pass. Que ela vai garantir, provavelmente, agora, muito mais consoles na pré-venda do que ela garantiria. Isso vai. Isso foi uma estratégia muito boa dela. Por mais que os jogos não saiam multiplataforma, a Microsoft vai sair ganhando, acredito eu, muito bem, cara. Outra coisa que a gente precisa falar é que, provavelmente, não vão ter impacto no desenvolvimento dos jogos. Geralmente, a Microsoft deixa a empresa fazer ali o seu serviço. Então, basicamente, os jogos não devem ter grandes alterações já anunciadas. Mas, enfim, essa é uma notícia mega bombástica. Tá? Muito louca mesmo. Em resumo, eu acho que Starfield, pelo menos, talvez ainda saia por questão contratural. The Elder Scrolls 6, a gente ainda está nas escuras. É algo que a Microsoft pode decidir lançar, fazer, tipo, fez com The Elder Scrolls ou Minecraft Dungeons. Porque já tem um público muito grande, já é um jogo meio conhecido por ser multiplataforma. Pode acontecer. Então, pode ser que ele já saia para o PS4 também. Tá? Mas, provavelmente, jogos novos que virão, talvez, sei lá, vai que vem um Doom novo e ainda não foi anunciado. Às vezes, ele já nem sai mais no PS4, no PS5. E eu falo isso por causa da própria Obsidian, tá? A Obsidian, por exemplo, ela foi comprada em 2018. Em 2019, saiu The Elder Scrolls, que já estava sendo feito, né? Mas os jogos dela que já foram anunciados, são dois jogos, eu esqueci o nome, já não é mais PS4. Então, provavelmente, pode acontecer isso. The Elder Scrolls sair, por já ter sido anunciado e tal, e ter questão contratual. Mas os próximos jogos da Bethesda, não. Então, sei lá, se tiver um Fallout New Vegas 2, provavelmente ele pode ser exclusivo de Xbox, se a ser a Microsoft o querer. Então, essa aqui é a notícia louca, bombástica, parou a internet por hoje. E vamos ver como é que vai ser o rumo, vamos ver como vai ser o rumo das coisas agora daqui pra frente. Isso é muito louco de acontecer. E, basicamente, é isso. Um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô. E fui.